Fala galera do Renan Boleira, André Reis novamente Pra falar um pouquinho dessa partida aqui de CRB e Botafogo e CRB O jogo foi lá Não foi uma partida boa pro CRB Também não gostei da arbitragem do senhor José Mendonça da Silva Jr Pênalti mal marcado a favor do Botafogo Teve pênalti a favor do CRB que não foi marcado Então achei uma arbitragem muito ruim E prejudicou o espetáculo Em relação a partida Sem recursos no ataque o CRB Totalmente diferente do CRB do primeiro trimestre Um time de jogadas bonitas, de transição rápida, de tabela por dentro De belos gols do Anselmo Ramon O Anselmo Ramon chutou uma bola ao gol Foram cinco chutes ao gol do CRB Sem causar muito risco Um time que deixa o adversário arrematar muito ao seu gol Deixa o adversário entrar muito na sua área E isso precisa ser mudado A Série B precisa de times mais compactados Com mais força na marcação Com mais velocidade na saída de bola Então isso precisa ser mudado Então isso precisa ser mudado Viu, Humberto? Precisa mudar isso aí pra trazer alegria Alegria que trouxe no primeiro semestre O Campeonato Alagoano Com um bom início de Copa do Brasil Copa do Nordeste Semifinal Vamos trazer aquele futebol brilhoso de novo pra Série B Vamos fazer uma boa Série B Né, gente? Meio de campo, marcar um pouco mais Os volantes estão deixando os jogadores de criação dos times de adversário Criar muito E acaba deixando os zagueiros ali num contra um, né? Então vamos fortalecer esse meio de campo Vamos jogar com mais raça aí Com mais vontade E dar alegria pra torcida do CRB Tá bom, gente? Beijo no coração de vocês O Nordeste é o mundo O Nordeste é o mundo